A inflação vai subir, banana subiu, caminhoneiro é culpado porque ficou 10 dias pra... Hã? Como se não estivessem assaltados a Petrobras e aí passa tudo a ser culpa de caminhoneiro. Toda segunda, das 8h às 9h30, a gente bate um papo muito reto, abrindo espaço pra novidade aqui. Eu falo sempre e todos os meus amigos sabem que eu não convido. A casa tá sempre aberta, que nem na minha casa. A gente sempre foi muito rico lá em casa, a gente sempre teve muito dinheiro. Tanto que o meu presente de aniversário de 9 anos foi minha mãe deixar eu tomar banho no banheiro dela. Boa noite, Brasil!